Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Durante essa prática, aproveite todos os momentos de silêncio, os intervalos entre as palavras, entre as notas musicais. Entre cada estímulo que chega até você. Inicialmente, encontre uma postura confortável e estável para sua prática. Se estiver sentado, permita que seus pés, pernas e quadril criem uma boa base para sustentar sua coluna ereta. Relaxe seus ombros e braços. Apoie suas mãos sobre suas pernas. Mantenha as palmas viradas para cima e as descanse. Inspire profundamente. Inspire. 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 E amorosamente. Feche os olhos. Pouco a pouco, sintonize-se com a sua respiração. Permita que essa conexão com o ir e ver do ar que respira seja cada vez mais profunda. Mais e mais profunda. Sinta sua mente desacelerar. E o presente se revelar em toda sua plenitude. Descanse em sua própria presença. Observe tudo o que há dentro e fora de si. Faça isso com o coração alegre. Sem julgamentos. Sem fazer qualquer escolha. E completamente livre. Liberto de distrações. Inspire e sinta seu abdômen se expandir completamente. Inspire lentamente. Completamente. Inspire lentamente. Sentindo seu abdômen murchar. E todo seu corpo. Alcançando estados de relaxamento. Profundos. Profundos. Salutários. Revigorantes. Revigorantes. Sinta-se alinhado. Com o ritmo natural da vida. Sinta-se alinhado. A partir de agora. Viva com profundidade e presença. Sabendo que a vida é um sopro. Uma oportunidade efêmera. De criar significado e beleza. Através do tempo e do espaço. Um abraço. A vida é um sopro. Permaneça em silêncio. Pelos próximos minutos, aprofunde seu estado meditativo até que eu volte a falar com você. Para dessa maneira finalizarmos a sua prática. A vida é um sopro. 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 Com a consciência tranquila E o coração repleto de paz Movimente-se bem devagar Alongue-se E apenas no seu tempo Abra os olhos Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração E espero lhe encontrar Na sua próxima meditação Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração Um beijo grande no seu coração Um beijo grande no seu coração